O comandante canadense Chris Hartfeld se despediu da Estação Espacial Internacional com um cover de Space Oddity de David Bowie. O vídeo gravado no espaço a bordo da Estação Espacial foi publicado neste domingo no YouTube pelo próprio astronauta, pouco antes de passar o comando ao russo Pavel Vinogradov. A canção Space Oddity foi gravada por David Bowie em 1969. Sua letra é um diálogo entre um astronauta e sua torre de comando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL